Olá preciosa, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal maravilhoso que deixa você bem atualizado de todos os modelos e lançamentos da moda evangélica. E você que já é nossa seguidora, você que faz parte da nossa família sabe, gostando de qualquer modelo, na descrição desse vídeo tem um link que vai te mandar direto com o WhatsApp. E se você é novo por aqui e não conhece o nosso canal, eu já convido você, se inscreva neste canal, ative o sino para você ficar por dentro de todos os lançamentos e projetos deste canal maravilhoso que deixa você bem atualizado com dicas e lançamentos da moda evangélica, da moda modesta, da moda elegante. É isso mesmo, quem fala com você? Luciana Ribeiro, trazendo pra você esse vídeo dessa coleção maravilhosa, desses vestidos estampados, estampas digitais com saias plinçadas. É uma coleção que está maravilhosa, são vestidos e looks que vai te deixar elegante. Lembrando que nós fazemos fardamento para congresso, é isso mesmo. Então se você é líder de grupo de irmãs, grupo de jovens, grupo de crianças, eu convido você a conhecer o nosso catálogo para fazer para o teu congresso, é isso mesmo. Meninas, que lindo estes modelos, são modelos maravilhosos. E eu quero agradecer a você, minha amada, que é escrita neste canal, que tem nos apoiado, tem deixado o seu like, tem comentado em cada vídeo, tem colocado a sua opinião. Isso é muito satisfatório. Amanhã nós teremos um vídeo falando o nome, as mensagens, comentando o momento de bate-papo sobre os comentários que tem colocado. E eu convido você, se você quiser ser mencionada nesse vídeo de amanhã, nesse bate-papo, então nesse vídeo você já coloca o teu nome, de que cidade você está falando, qual o modelo que você mais gosta. Deixe a sua dica, que nós aqui nós aceitamos dica para nós trazer o melhor da moda para você a cada dia. Nós estamos aqui para aprender com vocês, é isso mesmo. Olha só, então deixa aí nos comentários o teu nome, a cidade, o modelo que você gosta, como você gosta. Isso é muito gratificante para nós. Nos mostra que você que está aí agora, do outro lado dessa tela, está amando esses vídeos. E o YouTube também entende que esse conteúdo é um conteúdo bacana. E vai cada dia mais fazer com que a nossa família aqui do canal Luciana Ribeiro Modas, ele venha crescer a cada dia. E nós possamos formar um grupo de mulheres aí, por este mundo, por este Brasil afora, elegantes, bonitas e sofisticadas. Vamos a cada dia nos interagir umas com as outras, tá bom meninas? Não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque tem muito modelo lindo, então você não pode perder. Se você assistir só até aqui ou se você desistir, você não vai conhecer toda a coleção. Então eu convido você para você conhecer toda a coleção maravilhosa. Eu quero mandar um abraço para a Cristiane de Porto Velho. Deus abençoe a tua vida. Eu quero mandar um abraço também para a nossa amiga Ingrid, de Minas Gerais. Eu quero mandar um abraço também para a nossa amiga, para a nossa escrita, a nossa irmã Maria, de Pernambuco. Ela que tem interagido com a gente aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp. Um muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você que tem mandado dicas, você que tem alguma dúvida. Então manda para a gente que a gente vai fazer de tudo para sanar todas as dúvidas de vocês. É muito bom estar aqui falando, compartilhando com você e trazendo para você estes modelos que trazem elegância, que trazem sofisticação, que trazem uma satisfação em ver você bem vestida e elegante. É tão bom nós nos vestirmos, nos arrumarmos para ir um culto sofisticado, elegante, adorar ao nosso Deus, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Não é verdade? Então vale a pena você estar aqui fazendo parte da nossa família. Desde já eu vou deixar você aí no vídeo, assistindo esse vídeo maravilhoso. Então assista até o final. O vídeo de amanhã vai ter o bate-papo, tirando dicas. Então, para você ficar por dentro de todos os momentos que nós estivermos online, fazendo live, mostrando modelos novos, vídeos novos, lançamentos novos. Você precisa estar inscrito neste canal. E outra, não fique só para você essa novidade, não esse achadinho não. Manda para as suas amigas, compartilhe com as suas amigas, amigas de igrejas, irmãs, cunhadas, é, é, é. Todo mundo aí da sua redondeza, manda o link para a gente, nos ajude e deixe o seu like, tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!